Ah, eu vou gostar! Gostei! Olá, bom galera, hoje tamo aqui para fazer coisa doida. Hoje vamos jogar aqui esquivas com a ajuda do modo secreto do Minecraft. Isso aí é mais secreto que a área 51. Lá vem merda. Como que tu vai fazer isso? Ah, meu caro amigo, não sei. Se você sabe, mas tem essa opção no Minecraft. Vai dar conta de jogar Skyhors assim, véi? Eu devo me virar de algum jeito. Puta, ó, Biel Swift, má, cê tá aqui. Onde que anda esse corno? Acabou de entrar. Ah, mas ele é estrelinha, nem vai entrar. Caralho, mas tu já era feio em HD, assim, basta pior a situação. É, a situação tá complicada. Nem filtro consegue me deixar bonito hoje em dia. É quando cê usa óculos, tá ligado? Tipo, não tenho óculos, né? Não acho que com aqueles doidos a situação ainda é pior. Aí finalmente o Biel chegou. Já tamo gravando, já tamo gravando, Fih, entra aí. Gravando o quê, mano? Gravando, vou jogar Minecraft não, mano. Cê tá maluco, grava-gava. Cê tá louco, mano? Cê é mais nem medo, cê é mais nem medo, cê é mais nem medo. Não, eu posso ficar na calca e vou saber o que tá acontecendo, mas eu não vou esperar pra jogar esse calado, pelo amor de Deus, mano. Cê tá tirando, Biel, cê é morrendo. Pra não jogar um Ranker, pra não jogar um SES, eu vou ficar jogando Skawler. Skawler é um negócio de 2017, velho. Skawler é bagulho de homem, Fih, que o Ranker é o bagulho de viado. 2017 foi o último ano do Skawler. Quem joga Skawler é de 2019, mano? Tô quase 2020 já, velho. É analisando aqui a situação, parece que o Biel morreu no Skivar de uma forma tão absurda que ficou com medo de abrir essa coisa. Deve ter morrido igual pedaço de bosta mesmo. Mano, cê tá jogando Skawler, mano, em Minecraft, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô sendo pago, ok, Biel? Não tenho trocos nem pra mim, imagina pros outros. Mas eu não tenho nenhuma decisão de vídeo dele, velho. Parece o meu canal, que não tem nenhuma decisão. É, ele já sabe tudo. Nossa, o Márcio rouba tudo, mano. É uma coisa que sempre falo, pegue o que você precisa e deixe o que você não precisa. Mas como eu sou pobre, preciso de tudo e é isso aí mesmo. Não, olha a tela do Márcio, cara. Minecraft feio, mano. Eu entro num vídeo desse e dou dislike. Mas é um outro secreto do Minecraft, Biel. Não, não, não. Coisa de 2015, mano. 2015 isso aí, velho. Eu acho que o Biel tá um pouco mais triste que o normal. Acho que alguém deve ter sido chifrado e não fui eu. É meio feinho, gente. 3Dzinho, tá ligado? Olha lá, tem um B. Ah, tá. Eu passei, eu passei o bagulho. Que droga. Caralho, mas tá uma merda pra jogar com isso aqui, velho. Tomar num... Tá normal aqui. Fui do Biel também. Entrou na cal aqui e fodeu o meu pink. Ah, tá. Vai falar agora que eu tô... Agora tem isso agora. Se isso contasse, eu não usava cal, não entrava em cal, caramba. Você tá atrapalhando minhas habilidades de pro player. Tá atrapalhando minhas habilidades, tá bom, mano. Só porque eu sou engraçado. Eu morri, mano! É só deve ter sido você mesmo. Eita, tá reverso. Tô invertido, mano. Que da hora. Tá agora com isso que vai ser complicado de jogar isso sim. Mano, como é que vocês vão ganhar de alguém com isso aí, velho? É, o Biel já tá nadando dos VIP. Nunca vi alguém tão cheatado. Não tô nada, mano. Tá assim. Não tô... Na luz. Ai, que desgraça pra jogar, velho. Nossa, que inferno, mano. Eu vou pegar uma uma. Ai, que desgraça. Eu tô passando mal. Mano, é muita agulha isso aí. Olha isso, ele tá na... Ai, eu quero o bague! Eu quero... Eu desci. Tchau. Vocês estão muito gritantes hoje. Eu não quero nunca mais. Não aguento, não aguento. Eu tô... Eu tô me controlando. Eu tô fazendo meu tratamento. Pra mim, chega disso aqui. Nunca mais gravo com o Master e o do Zat junto. Nunca mais. Beleza, Biel? Pode ir pra é guerra, então, Biel? Adeus, valeu. A gente é preciso ter muita paciência para conseguir aguentar ficar em cal com essa coisa chamada e do Zat. Tá ligado que o modo secreto do Manicreve tem som também, né, Master? Som diferente, né? Pra mim não tem nada porque enfiei o fone no buraco da casa do Dakota. Eita, mas tá muito complicado. Conseguir ver algo com essas cor bugada? Nem sei como eu acertei. Aquele doido, mas não é preciso dar o fora daqui agora e não faço ideia para onde. Vamos para essa mesmo e agora vou precisar fazer alguma macumba do além para conseguir matar esse maluco aqui. E acho que não deu certo, não. Nossa, Master. É uma merda jogar com isso aqui, doido. Sério, nem percebi. Ah, mas cadê o Biel, mano? Você fez ele se enforcar com papel higiênico. Mano, meu Deus do céu, velho. Ô, depois disso aqui eu vou ter que ir lá no oftalmologista, né? Fazer um óculos pra mim. Acho melhor você ir para o veterinário. Para eles tratar logo dos seus problemas, isso sim. E é assim que se faz um parkour no modo profissional no Minecraft. Que que é isso, mano? Agora vai lá comentar que eu sou ruim no joguinho? Por que será, né? Porque o Master não me ajuda, ele deixa eu morrer. Ajudar você é a mesma coisa que fazer tudo sozinho. Porque você nem para ficar olhando serve direito. Que modo que é esse, doido? Me... Meu Deus, Master, eu tô chegando porra aí, velho. Ah, isso aqui nem é quase nada. Se for para comparar os efeitos que você ganha. Quando você toma a farinha das galinhas assassinas do México, você já conseguir levantar do chão seria um milagre. Imagina então jogar direito. Como eu estou jogando, nesse momento descendo com a espadada em tudo que é vagabundo sem nem querer saber de nada. Agora o problema é que tem um doido chegando. E eu estou a uma peidada de morrer, então nem vai dar para pegar o baú e já fiz bosta. Me... Esse modo escura a merda. Tuts, 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 tuts. Pera de F5 que você, pra você ver. Tá coloridão. Na real, só estou um par de linhas aleatórias mesmo. Caralho, esse modo aqui é o animo de jogar, hein? Tá boa sorte para conseguir diferenciar algo. Isso sim, se eu conseguir sair da ilha, assim já seria incrível demais. Puta, toma aqui, ó, XP, coisa que você precisa, ó. É quem dera para você ter o tanto de XP que eu tenho maluco. Ou melhor, esquece o que falei. Morreu igual bosta. É, gente, deu ruim. Lembrei que os buracos não se cavam sozinho. Então eu vou cavando o meu e deixem o like. Se gostaram, inscreva-se no canal. Se ainda não for inscrito, é só mais uma coisa. Legendas por TIAGO ANDERSON